Carai man, parei pra pensar que o povo quer te ver bem, mas nunca melhor que ele né Por isso que eu não quero saber de buchiche E hoje eu tô no corre louco É a fonte do funk, tá bom? Peita fio, mais um mandelão Eu não quero saber de buchiche Não, eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Eu não quero saber de buchiche Não, quero inveja bem longe de mim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Minha coroa sempre me avisou E meus amigos sempre me invejou A ficha caiu que são falsos amigos Quando precisaram fecharam comigo Agora tô forte, foquei em ser rico Conquistei os meus objetivos Quem me invejaram quer fechar comigo E as interesseiras quer chupar E nós paga de pá, porque nós é pá Se vem tentar, tu não vai arrumar Se eu nasci, foi pra batalhar Não, pra parasitar Os invejoso, quem custar O Maicon não vai colar E as mercenária quer colar Vai colar só pra nos fazer gozar Eu não quero saber de bochicho, não Eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre Louco de conta de indim Eu não quero saber de bochicho, não Quero inveja bem longe de mim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre Louco de conta de indim Eu não quero saber de bochicho, não Eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre Louco de conta de indim Eu não quero saber de bochicho, não Quero inveja bem longe de mim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre Louco de conta de indim Parou? Segurou? Eu não quero saber de buchicho não, eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Eu não quero saber de buchicho não, eu só quero inveja bem longe de mim Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Minha coroa sempre me avisou, e meus amigos sempre me invejou A ficha caiu que são falsos amigos, quando precisaram fecharam comigo Agora tô forte, foquei em ser rico, conquistei os meus objetivos Quem me invejaram quer fechar comigo, e as interesseiras quer chupar E nós paga de pá, porque nós é pá, se vem tentar tu não vai arrumar Se eu nasci foi pra batalhar, não pra parasitar Dos invejoso quem custar, mas com nó não vai colar E as mercenária quer colar, vai colar só pra nos fazer gozar Vai! Eu não quero saber de buchicho não, eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Eu não quero saber de buchicho não, eu quero inveja bem longe de mim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Eu não quero saber de buchicho não, eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Eu não quero saber de buchicho não, eu quero inveja bem longe de mim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta de indim Parou? Segurou? Parou? Segurou? Oi, então solta, bate, dá a seca Então solta, pô! Dão vá! Dão vá! Dão vá! Dão vá!